Fala aí galera, beleza? Mano aqui quem fala, sou eu o FinCraft e eu vou estar fazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edit E o vídeo de hoje galera eu vou estar deixando aí pra vocês um download de Minecraft que é muito realista mesmo galera Eu vou estar mostrando aqui algumas coisas pra vocês desse Minecraft modificado Eu vou mostrar pra vocês galera A coisa que eu achei mais realista desse Minecraft é porque as coisas tem sombra galera A tocha também ficou muito realista Ela ilumina muito galera Os blocos de madeira também ficou muito realista Deixa eu botar aqui alguns blocos de madeira pra vocês verem galera É muito realista mesmo Olha galera, os blocos ficou muito realistas mano Também que eu achei que foi muito realista foi as tochas Esse arco aqui também está modificado Tá bem maneiro mano As coisas estão com sombra galera, tá muito máximo Eu não sei que eu tô jogando aqui Essas pitinhas pretas aqui galera Que eu vou iluminar aqui pra vocês Essas pitinhas pretas aqui do bloco galera Eu não sei se é semente de coisa né Da grama né Enfim galera O download desse mod vai O download desse Minecraft vai entrar aí na descrição do vídeo Se você gostou, deixe seu like Compartilhe Se inscreva no meu canal galera E ative o sininho pra não perder Nenhum vídeo do meu canal galera Então